Música Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que uma em cada quatro pessoas terá algum episódio de transtorno de ansiedade ao longo da vida, consequência do ritmo mais acelerado adotado por grande parte da população nos últimos anos e da dificuldade de lidar com as próprias emoções, desafio que aumenta em tempos de dificuldade, como o atual momento de pandemia de Covid-19. Em meio a tantas incertezas, a procura por alternativas que amenizassem o impacto do isolamento social e suas implicações, como a meditação, aumentaram consideravelmente nos últimos meses. A meditação é uma prática milenar e, há algumas décadas, a ciência se dedica a provar seus benefícios mentais e físicos. Segundo um estudo do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, meditar com regularidade não apenas reduz o estresse, mas é um importante aliado para tratar e prevenir outros problemas de saúde associados a ele. O estudo também mostra que oito semanas de práticas frequentes de relaxamento, respiração, atenção e psicologia positiva reduzem em mais de 35% os sintomas do estresse, em mais de 27% os de tristeza e em 14% algumas emoções como o medo e a irritação. Como a meditação pode ajudar em relação ao Covid-19? Bom, é uma pergunta até difícil para responder, porque a meditação, na verdade, ela pode ajudar de muitas formas. Geralmente, nesse momento, a gente está com a mente um pouco mais turbulenta do que o normal que a gente já está, geralmente, no nosso dia a dia. Então, a meditação mindfulness ou de atenção plena, ela tem o intuito de trazer a nossa atenção para o momento presente, para o aqui e agora. Então, quando a gente consegue estar mais presente, automaticamente, nossa mente fica menos turbulenta. Porque ao invés de estar, por exemplo, comendo o almoço e pensando no que eu vou fazer depois, eu realmente estou saboreando aquela comida que eu estou comendo, prestando atenção nos sabores, nas texturas dela. E isso faz com que a minha mente rumine menos, fique menos turbulenta do que ela ficaria se eu não estiver prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, essa é uma das formas que a meditação pode ajudar nesse momento, ainda mais quando a gente fica, às vezes, também muito tempo em casa, começa a vir um monte de pensamentos. Então, a gente pode usar a meditação para trazer mais a nossa atenção para o que está presente agora, nesse momento. E também, a meditação ajuda, nesse caso, da pandemia e da situação que a gente está vivendo, porque é comum a gente ter mais sentimentos desagradáveis. Então, inquietude, ansiedade, tristeza, incerteza. E muitas vezes, a gente, quando a nossa mente também está turbulenta, a gente não percebe que a gente está desse jeito. Então, muitas vezes, a gente está ansioso ou está inquieto e não está nem percebendo que isso está acontecendo. E aí, qual que é o problema disso? Eu vou só respondendo a essas sensações. Então, é normal, por exemplo, eu estar ansiosa e não perceber que eu estou ansiosa, ou por que eu estou ansiosa, o que está acontecendo comigo. E aí, eu vou, na tentativa de me livrar daquela ansiedade, eu vou complicando mais, eu vou tornando ela pior. Porque daí eu começo a me preocupar cada vez com mais coisas, começo a querer dar conta de mais coisas, a querer fazer tudo de uma vez. E isso vai piorando a sensação da ansiedade. Então, a meditação, além de trazer a gente para o momento presente, ela consegue fazer a gente perceber aquilo que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo e como a gente está reagindo. E a partir do momento que a gente tem consciência daquilo que a gente está experimentando e vivendo, a gente também tem uma maior escolha de como responder melhor àquela sensação, ao invés de ficar só deixando ela tomar conta da gente. Eu nunca meditei. Quais as dicas práticas para começar? Bom, então eu sempre falo que para a gente começar a meditar, basta a gente ter um corpo. Então, é um exercício que a gente pode usar dele a qualquer instante. O ideal no início, quando eu quero realmente começar um processo de meditação, o mais adequado é que eu tenha o auxílio de um instrutor de meditação. Mas, vamos supor que isso não seja possível, até pelo período de pandemia, ou eu quero tentar fazer isso sozinho, enfim, colocar isso dentro do meu trabalho, por exemplo, eu posso começar simplesmente com o meu corpo, sentando em um lugar que seja confortável e de preferência que não vai ter muito ruído no início, logo que eu vou começar a tentar, que não tenha ninguém que vá me interromper. Então, às vezes, é até importante eu avisar as pessoas de que naquele momento eu não posso ser perturbado. e eu sempre falo da postura, né? Então, a gente se coloca em uma postura que nos traga uma certa consciência. Eu sempre falo que a coluna a gente pode deixar reta, mas não precisa ficar deixando ela dura, rígida. Os braços relaxados, as mãos descruzadas, as pernas também, ou cruzadas sobre a cadeira, no colchão, da forma como você quiser. A gente pode, inclusive, até fazer deitado. E aí, a gente pode simplesmente prestar atenção, nem que seja por três minutinhos, na nossa respiração. Ou então, em alguma parte do corpo, né? As mãos, os pés, que geralmente são mais fáceis para a gente começar uma prática de meditação. Então, sempre que eu paro e noto aquilo que está acontecendo nesse momento, que é a meditação mindfulness ou de atenção plena, eu prestar atenção no aqui e agora, eu estou meditando. Outra opção também, para quem quer começar, é o uso dos aplicativos. Então, hoje, nós temos muitos aplicativos que podem auxiliar a gente. Tem o Lojom, tem o Calm, tem o Insight Timer, que a gente pode usar para iniciar uma meditação guiada. E também tem o nosso programa, o Momento de Acolher, programa aqui do Hospital de Amor, que nós estamos fazendo para os colaboradores e aberto para o público também, que todas as quartas-feiras, eu dou alguma prática de meditação de, no máximo, 10 minutinhos. Então, o Momento de Acolher, ele está disponível no canal do YouTube do Hospital de Amor e lá, se a gente digitar no YouTube o Hospital de Amor e entrar no canal, já vai ter lá o Momento de Acolher e você pode clicar e escolher a prática que você vai fazer. não precisa seguir a ordem que está lá do programa. Você pode escolher a prática que você mais se identifica ou o tema que você mais se identifica e começar a praticar também. Este é o momento ideal para iniciar a prática da meditação? O momento da pandemia, eu acho que está trazendo uma oportunidade para a gente começar a meditar. Porque todo mundo está tendo que desacelerar de uma certa forma, seja no contato social, seja no número de atividades que faz externas, ficando em casa. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente começar a fazer essa prática que a gente já sabe que faz muito bem para a nossa saúde. No entanto, tem gente que fala assim Ah, eu sou muito ansiosa e aí um dia eu tentei fazer meditação quando eu estava no pico da minha ansiedade e foi terrível. Então, eu sempre falo que a meditação ela pode sim ser usada quando eu estou me sentindo mais ansiosa ou mais triste, mas aí fazer isso sozinho quando você nunca tentou meditar antes é um pouco arriscado. Então, eu sempre falo assim Começa meditando em um momento se você vai começar, né? Ainda mais sem instrução de um instrutor Começa em um momento que você esteja se sentindo um pouco melhor e aí aos poucos vai escolhendo talvez alguns momentos que você está um pouco mais ansioso ou triste mas não quando você está muito Eu sempre falo assim Vamos pensar no maior problema que você tem e imaginar que ele pesa 100 quilos No início da meditação escolhe um problema de uns 20 quilos para você começar a sentar quando estiver notando aquilo e meditar E aí aos poucos a gente vai aprendendo e ganhando ferramenta para meditar em momentos mais difíceis O que é que eu posso fazer para meditar se eu estou com medo de pegar Covid-19? Bom, então É meio parecido, né? Tenta escolher um momento em que você está com uma ansiedade não tão grande para realmente sentar e fazer a meditação Uma coisa que eu acho importante que eu sempre falo para os profissionais da saúde quando começou a pandemia se você ainda não medita e está nesse momento de um pouco mais de medo de tensão tenta notar quando a sua mente está muito turbulenta quando você está muito agitado o corpo ou você está cheio de tarefa para fazer tenta simplesmente parar onde você estiver nem precisa sentar pode ser em pé mesmo Tenta parar e dá três respirações profundas e sentir a sua respiração Apenas três E vejam como que isso já pode mudar um pouco os próximos momentos do seu dia Porque também nesse momento quando a gente simplesmente para e nota aquilo que está presente no momento a nossa respiração a gente já quebra um pouco aquele padrão de pensamento turbulento volta um pouco mais para o aqui e agora e também a gente pode começar a perceber quais medos que a gente consegue controlar nesse momento e quais que a gente não consegue controlar Então, por exemplo a gente sabe que a gente já tem coisas que dá para a gente fazer lavar as mãos manter o distanciamento social cuidar das nossas vestimentas quando a gente chega do trabalho vai sair, enfim Então, isso são coisas que a gente tem como controlar Tem coisas que não tem como a gente controlar Então, a meditação também pode ajudar a gente a ver em quais pensamentos a gente está se engajando E se for alguma coisa que eu não consiga controlar por exemplo, quando que a pandemia vai acabar quando que a vacina vai surgir como que eu vou estar daqui dois meses Se for uma coisa que eu não tenho essa resposta eu consigo perceber que eu estou me engajando nisso e escolher trazer a minha atenção para esse momento já que não vai adiantar eu ficar pensando naquilo nessa hora Então, vamos prestar atenção na nossa respiração ou vamos prestar atenção no nosso corpo no que a gente está fazendo nesse momento Experimentar parar e nem que se for por três respirações ou por alguns instantes trazer a nossa atenção para o aqui e agora Tchau Tchau Tchau